Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente dos trabalhos, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 11ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h26min, encerrou-se às 16h48min. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, deputada Tia Ju, Senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, Senhor deputado Val da Serraza, Senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, Senhoras e senhores que nos veem, nos assistem pela TV Alerja. Senhora Presidente, como tenho feito aqui desde a data que a Rússia invadiu a Ucrânia e está promovendo esta guerra insana, que me manifesto como humanista que sou, contrário a qualquer guerra. Esta invasão da Rússia à Ucrânia é injustificável. Queremos paz, Senhora Presidente, queremos paz. Queremos que a humanidade possa viver em regime democrático, em harmonia, lutando para diminuir a miséria e a fome. Aí pergunto a Vossa Excelência, onde estão os pacifistas do mundo, do Brasil e da nossa Assembleia Legislativa? Porque o discurso humanitário tem que ser o da paz e não o discurso bélico. Dito isso, Senhora Presidente, que a preliminar de qualquer fala minha, teria aqui alguns fatos a comentar, Senhora Presidente. E vou iniciar. A senhora há de verificar que exatamente em 7, 7 de março de 2022, hoje é dia 15, há oito dias atrás, o Presidente da República, o Presidente da República, afirmou e foi publicado pela grande mídia, que não ia transferir os preços, hoje, no céu do barril de petróleo, 100 dólares, nem tampouco tudo aquilo que estava acontecendo no mundo, que ele não ia transferir esses preços para os combustíveis. Isso foi no dia 7 de março de 2022. A ação da Petrobras, que no dia 4 tinha fechado a 34,23, Senhora Presidente, caiu para 31,80, 31,80 no fechamento. E foram negociados aproximadamente 111 milhões de ação. No dia 10 de março, e por quê? Não ia ter reajuste, os acionistas iam ganhar menos, as ações caíram de 34,23 para 31,80. No dia 10 de março, a Petrobras anunciou o reajuste dos combustíveis. E a ação subiu para 33,70. Senhora Presidente, é possível que aqui tenha havido informação privilegiada. E aquele que adquiriu, imaginemos, 10 milhões de ação, se comprou no fechamento a 31,80, e depois vendiu a 33,70, ganhou 1,90 por ação. Se comprou 10 milhões de ação, em três dias ganhou 19 milhões de reais. A Ibovespa deveria verificar essa questão. Porque o presidente, num dia, diz que não vai ter reajuste dos combustíveis. E três dias, a Petrobras, que é uma companhia do Brasil, subordinada à presidência da República, reajusta. Eu acho isso aqui muito, muito estranho. E queria dizer que era digno da Ibovespa verificar o que é que houve. Continuando, senhora Presidente. Tem mais uma questão que eu queria aqui trazer. Ontem, os jornais anunciaram que o governo do Estado, junto com a União, mas agora o governo do Estado, autorizou a instalação de quatro termoelétricas na Baía de Sepitiba. Foi autorizado pelo quem? Pelo INEA. Não teve estudo de impacto ambiental e nem, tampouco, audiência pública. Ora, nós estamos vivendo o tempo que tudo diz que ia passar pela sustentabilidade e pelo meio ambiente. E a gente não pode ser surpreendido com uma decisão dessa. Porque ato contínuo, senhora Presidente, ato contínuo, foi publicado o decreto 47.955 de 15 de fevereiro de 1922, que já declarou de utilidade pública. A faixa que vai ser implantada as linhas de transmissão de energia em tensão de 138 KV. Isto é, que vai usar, vai interligar as termoelétricas que vão ficar na Baía de Sepitiba com a distribuição de energia. E este decreto, ele fornece essa faixa com o memorial descritivo definido por coordenadas geográficas no plano, no sistema UTM, Universal Transverso de Mercato. O que eu quero dizer com isso, senhora Presidente, é que esta Casa precisa, e vou propor à presidência, fazer uma grande audiência pública sobre esse tema, porque envolve o tema de geração de energia, envolve o meio ambiente, envolve tributo, envolve segurança como um todo, ela tem muitos aspectos. E esse não é um assunto que possa passar sem uma grande discussão temática. Então, senhora Presidente, no tempo que me foi dado por vossa excelência, de dez minutos, esses são os assuntos iniciais que queríamos trazer aqui à baila da nossa discussão. Obrigado, senhora Presidente. Obrigado. 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 Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. Obrigado.